Preto Brás, por que eu não pensei nisso antes? O livro de canções e histórias de Itamar Assumpção. Esse é o volume 2 do Songbook do Itamar. E nesse volume aqui, a Clara Bastos, a baixista do Orquídeas do Brasil, ela transcreveu para a partitura os três discos das Orquídeas, a trilogia Bicho de Sete Cabeças e o Preto Brás. E além disso, tem aqui os depoimentos de diversas pessoas que conviveram com Itamar. Diferente do volume 1, onde são cinco textos maiores, aqui são textos mais concisos, às vezes um parágrafo só, no máximo duas páginas. E tem muita gente aqui falando sobre a convivência com Itamar, a experiência com ele, os shows, as gravações. Tem Suzana Salles, tem Glauco Matoso, que era um amigo, tem o Arrigo Barnabé, Jad Macalé, tem o Rick Kuckerman, que foi cenógrafo dele. O Rick fala uma coisa bem interessante, ele cita a questão do Itamar com a natureza. Fala que ele era uma pessoa muito... que virava criança, assim, no mato. E que por isso eles chamavam ele de Tisto, o menino do dedo verde. E menciona também que ele tinha uma orquídea, assim, tatuada no braço. Tem uma foto aqui até que eu reparei, nunca tinha reparado. E essa questão dele com a natureza, com as flores, com a jardinagem, isso surge algumas vezes aqui, em algumas falas. A Vera Lúcia da Mota, que era amiga, comadre, advogada dele, parceira também, fala que ele se dizia um ecólogo ambulante. E duas pessoas falam sobre as orquídeas especificamente dele. A Rita Lee conta que quando foi gravar com ele, uma vez, foi encontrar com ele no estúdio no dia 11 de setembro de 2001, o dia do ataque às Torres Gêmeas. E nesse dia ela chegou no estúdio, assim, né, um pouco fora do ar, assim, achando, não sei, com uma sensação um pouco de fim de mundo. E o Itamar falou, não, irmã, não vai acabar mundo nada, imagina. E deu pra ela um vaso, assim, de presente com uma orquídea. E ela disse que no dia que ele morreu, no dia 12 de junho de 2003, essa flor se abriu toda. É, acho que ele tinha essa relação muito forte mesmo com a natureza, né. Tem aqui um quadrinho do Lucas Carrasco, que era companheiro da Serena Assunção, uma das filhas dele. Esse é a história do Lucas Carrasco e a arte do Vitor Zalma. E é um quadrinho super bacana, deu vontade de ter um livro inteiro, né, um quadrinho inteiro grande, assim, de histórias de Itamar. É aqui ele com a família, conversando com as filhas, com a Elisena, né. E no final é aqui, ele no jardim dele falando, ah, vou cuidar dessa aqui pra quando Serena voltar. Porque a Serena ia pra Dinamarca, aqui na história. E, bom, tem depoimentos muito interessantes aqui. Tem Alco Maravilha também, falando que encontrou uma vez com ele no Prêmio Sharp, e que foi lá, falou, ah, vou babar o ovo mesmo de Itamar. Vou lá e começou a falar com ele, ficou tão feliz. E tempos depois ele falou, ó, Alco, você me salvou, viu, que naquele dia eu ia chutar o balde, você veio lá, eu tava desanimado, você veio e eu fiquei alegre e segui em frente. É o que tem um pouco essas coisas, né, engraçado. O Drummond também falava isso, da alegria dela, uma coisa muito legal sobre ela. E eu, um dos depoimentos que eu fiquei mais feliz de achar nesse livro, né, quando eu abri, assim, ah, não acredito que tem, foi da Elisena, a Zena, companheira de vida dele, porque eu sabia muito pouco sobre ela. E não sabia como eles tinham se conhecido, e ela falou um pouquinho sobre isso. Ela conta aqui que eles se conheceram lá no Paraná. Ela falou assim, Eu o conheci na casa da minha cunhada Selimar. Já o tinha visto em um velório, e notei o tipão dele, alto, magro. Até perguntei pra Selimar se Palmeira andava, e como andava. E ela fala aqui, dessa percepção dela, que, fala assim, Ele era de uma doçura, tinha uma ingenuidade impressionante nessa época. E também conta que era assim, O que determinava que ia fazer, fazia e da melhor forma. Ele decidia e fazia. Essa perseverança, essa confiança, eram as coisas que eu mais admirava nele. Nada podia ser mais ou menos. Precisava ser perfeito. No otimismo dele, via perspectivas em coisas absurdas. E era isso o que o fazia oscilar muito. Tinha altos e baixos. E compunha muito nesse estado. Pra fechar aqui, só uma coisa que eu achei muito bonita, que a Zélia Duntan falou. Que ela disse que queria muito que cada brasileiro soubesse ao menos uma música de corda de Itamar Assunção. E ela fala assim, Eu luto por isso. E eu acho que realmente a Zélia é uma das artistas que mais fez esse trabalho, né? Ela gravou um disco inteiro só de Itamar. Já gravou diversas outras canções em vários outros discos dela. Então, acho que muita gente deve conhecer o Itamar através da Zélia. Às vezes, cantando músicas dele sem nem saber que são canções dele. Mas, conhecendo a música dele, que é o que importa, né? Então, achei bem bonito isso que ela falou. E, enfim, eu amei ler esse livro. Fico agora com mais vontade ainda de ler uma biografia, que eu fico na torcida para que esteja sendo feita. Eu acho que alguém já deve estar fazendo essa pesquisa aí. E esse é o volume 2 do Preto Brás. Por que eu não pensei nisso antes? O livro de canções e histórias de Itamar Assunção, do Duís Chagas e da Mônica Tarantino.